Senhoras e senhores, vocês pediram muito, então cá estamos nós com o mapa especial do Rainbow Six Siege, o mapa de Halloween, chama... é a residência, agora vira a residência maldita, eles pegaram o mapa da residência. Vamos tirá-lo aí, manito, pulso, pulso, tá tirá-lo aí, bate, bateu, já é nada. Ah, começou já a partida? Então é o mapa residência maldita, né, que é o mapa da residência que vocês estão vendo mexidos, eu não joguei ainda, a gente vai juntos ver mais ou menos aí o layout, como é que ficou, e meu time já começou apanhando na defesa, é isso mesmo? Tá tranquilo, tá tranquilo, ó, o cara já meteu 5k lá, vai ser embaçadinho, vai ser embaçadinho, já temos um problema no nosso time, mas vai ser no mínimo divertido, e o mais importante aqui é mostrar o mapa, né? Ah, mas tive, cadê o Rainbow Six, mano, eu sei que tá saindo com... ah, tinha uma Ashe, velho, ah, pegaram todos os bonecos que eu pego, mané, porra, dei mole, não sei bem que tinha Ashe não, é, porque tem poucos personagens, eu sei que só tinha os personagens que eles colocaram a skin agora, mas deve ter mais, enfim, só pra ver se o Mike tá certo. Espero que vocês gostem, ah, Patip, não tá jogando nunca, eu não sei o que, não tô mesmo, me desculpem, Red Dead, eu tô viciado no FIFA, teve COD, teve muita coisa, eu fiquei meio ausentão, eu tô devendo pra vocês a MD-10, mas eu tô treinando, eu preciso treinar pra jogar MD-10, esse final de semana eu não estarei aqui no Brasil, então eu estarei um pouco aí ausentes do R6, né, por um tempo, só que eu não podia perder essa chance, porque esse mapa aqui aparentemente só vai agora do dia... Só vai agora do dia 27 até o dia... Era dia 31, não é isso? É, dia 27 até o dia 31, então eu já não vou estar no Brasil e vai acabar, então eu falei, mano, preciso gravar, né, velho, não vamos perder a chance de experimentar, eu gosto desse tipo de ventinho. Gente, olha aí, esse quarto tá aí, esse quarto tá, 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 tá creepy. Banheirinho da morte, ó, onde é o negócio? Tá lá na sala, tá lá na sinucone. Tá aqui embaixo, olha, não é chato de sangue, meu Deus, que horror! Mas ficou legal. Os americanos davam muito a sério essa parada de reload... Ah, mano, a cara já tá marotada já, ô, meu Deus. Um desativador está protegido novamente. Vá até a localização da bomba e desative-a. Há esse tempo que eu não jogo com biolográfico, hein, mano? Meu amigo. Eu estou sendo avistado, porque tem Valk, né, naquele time. Eu comprei as skins, não. Eu vou tirar a cozinha ali. Caraca, mano, eu vou tirar a cozinha ali, eu vou ter certeza que cada rapazeta vai arremessar lá por aqui. Último inimigo sobrevivente. Ah! Falta só um. Você derrubou o desativador. Ah! Foi tranquilo. A gente não jogou bem, dei sorte. Tenho só esperando que uma hora ele ia voltar, velho. Na hora que ele ia aparecer, eu consegui. Pegaram ele na balita. O mapa tá legal. Deu uma mudada, mas o mais legal estão as skins, mano. Eu não sei se eu soltei... Porque eu gravei também o pack desse evento, né? Ah, meu Deus, velho. Vou pegar ele. Eu gravei também os packs, né? Porque lançou os packs. Eu abri todos e liberei todos os skins. Os skins estão muito bonitos também. Eu não sei se ele saiu antes desse vídeo ou depois desse vídeo. Eu ainda não decidi, porque eu tô gravando e não decidi quando tiver saído a ordem dos vídeos. Mas também vai ter o pack. Então, se... Dá uma olhada no canal, porque talvez eu já tenha lançado. Talvez eu ainda venha lançar. Ah! E como eu pretendo lançar tudo isso antes ainda de acabar o Halloween, você tem chance, caso você goste de alguma skin, comprar os packs, tá bom? Eu acho que só vem por eles. Mas dá pra comprar o pacote completo e não repete pack. Então você compra 21 pacotes direto. Custou 5 mil e pouco R6 créditos, que é caro. Mas aí você já compra, já libera todas as skins e fica com as skins pra sempre na sua conta, que a gente nunca sabe quando que as skins vão voltar. No Rainbow, normalmente, as skins de evento não voltam, né? No outro evento, assim, eles colocam tudo do zero. Eu sou um imbecil. Ah, não, tá certo. Beleza. Erosão, beleza. Diário na fecundária, eu tô com essa SMGzinha. Obrigado que mudou bastante o record, então tem que ficar ligeiro pra não fazer cagada. Perdão, 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 perdão. O arame falhou. O arame falhou. Pode espontar. Pode espontar. Que dó, mano. Pô, mole na good vibes ali. Não é essa, não é essa? Não é essa? Não é triste não, irmão. Vambora. Eu não sei como é que tá de easter eggs aqui no mapa, porque é a primeira vez que eu tô jogando. Não vi nada dele, mano. Vocês me falaram que tinha saído, eu tinha visto uma notícia já no site, eu deixo de jogar. Área da bomba segura. Atitudes, vale mais que palavras. Repondo munição. Ah, daí, nem fudendo. Ah, mano, não tinha ninguém olhando, velho. É o maluco boladão lá, que pegou 5 kills. Nossa, velho. Pô, se eu não tivesse tirado, ele não tinha me visto, mano. Uuuh, você tem muito mole. Fiquei triste agora. Mosquei, mosquei. Dá pra não ter... Dá pra não ter mandado essa bola fora, velho. Sabe a parte mais legal? Fazer o resíduo, mano. Dane-se a roupagem. É a residência, velho. É o meu mapa favorito do Rainbow. E de muitos de nós, né? É uma alegria sem tamanho ter esse mapa no jogo. Tem aqui na janela. Melhor faz do Rainbow Fits, vai. Precisando dos mapas pequenos, mano. Se essa noite tiver a resíduo, velho. Os inimigos plantaram os ativadores dentro de uma bomba. Estrua ou não? Desplantando o seu mapa. Levou. Ah, não, não foi ele, não. Vai que dá, vai que dá, vai que dá. Vai sem medo. Ainda resta um agente inimigo vivo. É força, mano. Pô, garoto. Tô 2x1, velho. Nice, very good, irmão. Tô, não tô, não tô no meu fino. Não tô no meu fino. Não tô, mas tudo bem. Vamos lá, a gente vai atacar nessa. Deixa eu pegar uma MASHzinha. Aí a gente arrisca um rush. Tá errado, dane-se. Porque eu só queria mostrar o mapa novo, tá bom? E dizer que Rainbow não is dead, tá? This game is not dead. Tá bom, meus filhos? O pessoal sempre fica chateado quando eu falo. Então, this game is not dead, tá? Confia que a gente vai jogar pronto ainda. E eu tô voltando devagarzinho. Eu tô adivisando a agenda. Mano, vocês vão ter notícias aí. Estou com uns planos. Não dá muito pra falar ainda. Muita coisa vindo, muita coisa mudando. O YouTube tá mudando pra caramba. Então, assim, a gente tem que, né, equilibrar as coisas. Eu prometo pra vocês que eu vou equilibrar tudo com bastante parcimônia. Eu tô aproveitando um tempo aí que tem lançamento de Red Dead e tal. Tô jogando bastante, refletindo bastante sobre o canal. Tendo bastante ideia. Mas em breve a gente vai ter algumas novidades bem legais também, tá bom? Pro canal, eu prometo pra vocês. Me desculpem, inclusive, por esse tempo ausente. Pessoal do Rainbow, eu amo vocês, tá bom? São incríveis. E até hoje eu recebo muito carinho de vocês. Eu fico muito feliz com isso e eu gosto muito desse jeito, tá? Não pensem que não. É só que a vida, às vezes, as coisas vão mudando. E as coisas mudam, tá ligado? Tipo, o nosso tempo, nossa rotina, nossas habilidades. E, por exemplo, até o mapa residência mudou. Então as coisas mudam mesmo, mas... O que é nosso tá aqui. A gente tem hoje, felizmente, muito carinho da comunidade de maneira geral. Tem uns caras aqui, mano, que me odeiam há três anos. Mas hoje o que ficou mais na galera assim é um... É uma sensação de carinho, tá ligado? Eu fico muito feliz de ter um jogo tão bom. Tem uma comunidade de Kiki que me curte ainda e... Enfim, então, maluco. Me curte ainda não, né? Que agora me curte. Agora que eu gravo o Bênis, que eu produzo o Bênis, os caras gostam mais de Bênis. E os caras não gostaram. Mas é nóis, mano. Vambora. Dá aquela circulada. O objetivo tá ali. Tem medo de tomar um marote só, velho. Acho que aqui é um lugar meio chatinho de entrar, né? Então, foi o seguinte... Vamos dar só uma cutucada aqui, assim, ó. Só pros caras ficarem no famoso shockless. Foi o seguinte... Será que eu lembro como é que faz uma entradinha... Uma entradinha ágil no bagulho? É sério, irmão? O que o cara tá... Tô indo, amigo. Tô indo. Calma. Credo. O cara estragou minha brincadeira, mano. Ah, velho. Olha, eu vim salvar o maluco. Meu time ganhou o jogo nesse meu tempo. Ah, não. Ah, não. Que desastre, velho. Usa finca, usa finca, usa finca, usa finca, usa finca. Pergue o cara, mano. Usa finca. Me ergue. Vai, finca. Usa finca, perde o cara. Aí, garoto. Vambora. O desativador foi protegido novamente. Eu fico de pé ou eu caio? O desativador não está mais sob sua guarda. Na moral, velho. Tá no banheiro. Na moral, velho. Na moral que os caras estragaram o meu último rodado desse jeito. Olha, o cara foi todo devagarzinho. Olha isso. Ah, não. Cara, não é possível. Que round desastroso, irmão. É, a bruxa está solta no dia das bruxas, né, meu querido? Fica plantou. A gente deve ganhar agora. O cara vai ficar desesperado. A todo custo. Ativando praga de outro lado. A gente não se viu um grito. Caraca, o maluco jogou fino. E eu fui carregadíssimo. Mas o mapa está apresentado. Eu queria trazer minha primeira impressão para vocês. Então vai ser esse resultado deles. Espero que tenham gostado. Estamos aí. É nóis. Beijo. Ah, as skins. As skins é legal de mim. Tamo junto, meus queridos. Um beijão. Valeu pelo apoio sempre. É nóis. E tchau.